Olá gente, tudo bem, tudo em ordem? Notícias de concurso público, sim, sim. Segundo a Folha de São Paulo, o governo autoriza 9.450 vagas agora para concurso em 2023. Vamos desdobrar essa notícia para a gente poder entender, tá certo? Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Corte, eu trabalho com concurso público, preparando candidatos para concurso público através de metodologia inteligente, eficiente e também profissional. Esse aqui é um dos meus livros que eu escrevi, o resto está tudo aqui na descrição do vídeo, tem material gratuito, dê uma olhada aqui na descrição, é só rolar a página que você vai ver aí, beleza? Dê like e comente, isso é de lei, me propague nas suas redes sociais, inscreva-se no nosso canal, se puder seja membro, tem muitas coisas legais para os membros aqui. Vamos lá agora, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, como se fosse uma live, e seja o que Deus quiser, olha só. Deu na Folha de São Paulo, vou deixar o link também na descrição do vídeo para você dar uma aprofundada. O Governo Federal autorizou, até este mês, então nós estamos em maio, a abertura de quase 10 mil novas vagas temporárias e fixas para concurso público e processo seletivo de órgãos como, anote aí, FUNAI, MCTI, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e IBGE. Vamos lá? Veja os concursos autorizados, as vagas e os cargos IBGE, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e FUNAI. As contratações agora dependem da escolha da empresa organizadora e da publicação dos editais com as regras, mas já movimentam candidatos e cursos preparatórios como nós, como nós, setor de concurso. Teve uma pagã, segundo a Folha de São Paulo, nos últimos governos, por causa da limitação imposta pelo teto de gastos, mas deve voltar agora a carga toda, carga toda. Vamos dar uma olhada? A IBGE reúne a maior parte dos postos disponíveis, são cerca de 8 mil vagas temporárias, que vão suprir demanda de profissionais, como a gente pesquisa por telefone, supervisor de coleta e qualidade, para atuar no ainda vivo e quase falecido Censo Demográfico 2022. Já está autorizado, está rolando. As outras 1.450 vagas são para concurso do Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Ciência, do Ministério do Meio Ambiente, dentre outros. Vou trazer a lista aqui para você não se perder, o que está em jogo, por exemplo. O que está em jogo lá? Vamos lá. Ministério das Relações Exteriores, cargo, terceiro secretário, são 30 vagas, nível superior. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, cargo, analista em Ciência e Tecnologia, pesquisador e tecnologista, são 814 vagas, nível superior. Então, você, antes de eu terminar aqui, estude. Se você tem nível médio, continue estudando, continue estudando, está vendo os concursos, pede nível superior. Mais, Ministério do Meio Ambiente, Meio Ambiente e Mudança do Clima, cargo, analista ambiental, 98 vagas, nível superior. FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígena. O que tem lá? Agente de indigenismo, administrador, antropólogo, arquiteto, arquivista, assistente social, bibliotecário, contador, economista, engenheiro, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, estatístico, geógrafo, indigenista especializado, psicólogo, sociólogo, técnico em assuntos educacionais e técnico em comunicação social. 502 vagas. Escolaridade, nível superior e nível intermediário, que é o nível médio. IBGE, naquele concurso lá de vagas temporárias, codificador, agente censitário, os cargos, né? Agente censitário de mapeamento, agente de pesquisas e mapeamento, supervisor de coleta e qualidade, agente de pesquisas por telefone, supervisor de pesquisa. Quantidade de vagas 8.141, isso que é temporário, isso que é o famoso PSS, escolaridade, tanto nível superior quanto nível médio, nível médio. Então, trouxe essa notícia rápida aqui, que saiu na Folha de São Paulo, de hoje, de hoje, estou gravando aqui agora, dia 24 de maio, acabou de sair na Folha de São Paulo, um arrasoado, muito legal, que o governo autorizou 9.450 novas vagas para concursos públicos em 2023, uma dessas vagas há de ser sua, desde que você estude e se dedique. Valeu? Rapidinho, notícias de concurso, é assim, para não perder muito tempo, menos de 5 minutos, é isso. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau, tchau.